E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games, hoje estamos aqui no Motortown, seguinte, vídeo passado testamos esse belo carro elétrico aqui, muito mais potente que a nossa Lamborghini, isso sem customizar tá, ele não chegou na mesma velocidade final que ela, por detalhe, porque ela pegou 267 e ele pegou 254, só que assim, ele tá original. E hoje nós vamos transformar esse cara aqui num monstro, então, né, vamos primeiro de tudo, vamos lá na garagem de custom, cara, como ele tá todo arrebentado mesmo, e eu vou renovar ele, eu vou direto pela grama, azar, eu vou renovar o carro mesmo, e manos, pra quem viu o vídeo passado, sabe que esse cara aqui, Mas olha, ele tem uma distracionada, olha isso, olha aí, ó, esse carro aqui dá pra fazer um drift muito louco, muito louco de drift, ele é muito forte, eu vou até parar ele de ré aqui, eita, rodei até demais. Caramba, vou deixar esse carro aqui, ó, brinco, tá ligado, é isso que eu vou deixar esse bitinho aqui, vamos começar a mexer, nunca fussei num carro elétrico na minha vida, tá, vai ser a primeira vez, primeiro de tudo, vamos reparar, né, repara, repara, repara os pneus, tá, pintura, deixar por último, chassi, olha, tem coisa aqui no chassi, ele dá pra aumentar, Ah, ele já vem com radiador grande, injeção não tem, motor, ele já vem com mais potente, turbo, ele não tem, transmissão, ele também não tem, caraca, ele não tem nada, a relação, galera, a relação, olha isso, nossa, tá instalada 10.65, chegando a... 2, 5, 4, nossa, se eu botar então essa daqui, o cara vai voar feito um maluco, né, tudo bem que eu acho que ele não vai distracionar tanto, mas, vamos ver, né, de rua, de drift, de corrida, ah, vai, de corrida já tá instalado, já tá instalado de corrida, nossa senhora, esse carro já vem bombado, freio, freio, vamos botar o... Um que aguenta a pressão, né, e beleza, vamos ir mexendo nele, vamos dando as melhoradas. Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Manos, terminei o carro, tá? Usei uma pintura própria do jogo que eu achei bem bacana e fiz algumas modificações, removi a asa traseira, né, botei esse novo... Esse novo capô que eu achei mais bacana, infelizmente não deu pra socar todo o carro no chão, como eu tava, como eu tinha feito, porque aí as rodas ficam pegando no paralama, né, e aí não... não funciona. Não dá muito certo não, né, ó, o carro não sai mais cantando pneu daquele jeito, porque, né, nossa senhora, mas arrasta. Pelo simples motivo de que agora ele tem muita potência ali, né, cara, eu queria saber porque que eu não consigo... o que que é aquele trocinho de energia que tem ali, será que é um speed que tem que comprar pra ele? Agora eu não faço ideia, mas vamos recarregar ele... Uh, reverse charge, reverse charge... ah, tá. Vamos recarregar... Manos, resolvi voltar aqui na garagem, tá, vou fazer uma modificação porque eu achei que ele ficou com o motor muito pesado, né, e eu acho que ele não vai desenvolver o que eu queria que ele desenvolvesse. Então eu vou dar uma mexida, né, na questão de transmissão dele, opa, transmissão não, é, na relação de transmissão. Eu botei muito alto, cara, ele tava usando a 10.65, chegando a 2.54, então eu acho que não precisa de muita coisa. Vamos botar uma 4.56 nele, que já deve ser o suficiente pra esse cara voar muito, né, andar muito. Ó, já deu uma aceleradinha melhor aqui na ré, vamos dar uma olhada aqui. É, já ganhou um pouco mais de velocidade mais fácil, ai, ai, ele é bem baixinho. Já ganhou a velocidade mais fácil, ó. Então assim, eu acho, né, que ele vai... vai fazer o que necessita fazer, opa, vai fazer a velocidade total dele vai passar do que a gente já tava pegando, né. Então vamos fazer esse teste, caramba, o carrinho tá aqui, tá. Vamos pegar a nossa via lá, que a gente gosta muito agora, né, e vamos fazer um top speed lá pra ver como é que ele vai se comportar agora. Você vai passar dos 2.54. Aí, mano, alinhei, tô acelerando, mas eu acho que essa aqui ainda não é a nossa reta. Então, né, não dá pra se esperar muito. Vamos até tirar o pé. Porque, é, ó, pode ver, ó, tem muitas curvinhas aqui na frente, essas curvinhas vão fazer a gente... Ó, ó, esse que eu não queria que acontecesse. Ai, ai. É, esse cara aí é feito de papel. Coitado. Ó lá, vou longe. Eu quero acertar ele mesmo na reta pra ver quanto é que ele vai pegar. Não quero desperdiçar ele nem nada, mas eu acho que é agora a reta. Vamos acelerar. Vamos ver. Não, ainda não é a reta. Ainda não é a nossa reta. Mas eu quero ver ele na reta, velho. Eu tô louco pra saber a velocidade que esse carro vai pegar. Porque eu dei uma leve alongada nas machas dele, não fiz muita coisa, não. Nas machas. Na macha, né. Ele não tem outra. E, na boa, gostei muito desse carro aqui. Ah, eu acho que vai ser agora. Eu acho que é agora que a gente alinha e acelera. Vamos ver. Tô acelerando. Agora, é agora, é agora, é agora. Agora nós vamos ver a top speed dele. Vou botar na câmera de fora aqui que fica mais bacana. E vamos que vamos. Olha esse top speed com pôr do sol, hein. 2, 5, 4. Vamos ver agora. Ó, já estamos a 250 e ele tá em 100% ainda. Já passamos, 260. 2, 6, 7 foi a Lamborghini. Ih, já era pra Lamborghini. Nós vamos bater 300. Acho que a gente bate nos 300. Ai. Droga. Perdi o carro ali. Vai, continua. Continua o que tá dando. Tem carga ainda. Bora. Vamos, vamos. 280. Ai, eu pego nesses bichos e eles me tiram a velocidade. Vai, 290, 290, 290, 290, 290. Ai, não pegou 290. Nossa, passei reto. Não bati no poste. Ai. Ai. Tá bem bom. Eita. Caramba. Galera. Que carro que tem potência. Sensacional, hein. Andou muito carro. Muito mesmo. Bah, foi top. Deixa eu só reparar ele de novo aqui. Coitado do meu carro, né. Viu sendo reparado. Aí. Bom, ele não queima pneu como antes, né. Mas tudo bem. Pelo menos é um baita carro. Tá. Nós estamos de carrão novo aí, então. Né. Um elétrico top de linha. Manos, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo ano. Tchau.